BISCOITINHA BISCOITINHA Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Telbe aqui. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha de um biscoitinho, gente, com polvilho doce, sequilho. Gente, é muito fácil de fazer e rapidinho. E se você quiser saber como é que eu faço, não vai embora não. Fica comigo até o final do vídeo. Bora lá? Da de início a nossa receitinha, você vai utilizar 100 gramas de manteiga ou margarina, tá? No caso aqui é margarina. 100 gramas, amigas. Temperatura ambiente. Um ovo. E 100 gramas de açúcar. 100 gramas de açúcar é equivalente a meia xícara que eu uso aqui, tá? A minha xícara, ela é de 240 ml. Então, a metade dá 120. Aqui tem 100 gramas. Vamos misturar. Depois de dois minutinhos misturando, vai virar um creme. Olha só a consistência. É nessa hora que você vai colocar duas xícaras e meia de polvilho doce. Aqui, lembrando, a minha xícara tem 240 ml. Eu coloquei duas xícaras dessa e meia. Eu também pesei para ajudar vocês. Dá 275 gramas, tá? De polvilho doce. E vou colocar um quarto de xícara de coco ralado. Aqui tem 20 gramas, tá bem? E vamos misturar. Nessa hora, você mistura com um pouco de delicadeza, porque o polvilho, ele é bem leve, tá? Então, se você vir com um pouquinho de força a mais, vai fazer uma bagunça aí na casa de vocês. Demos já uma misturadinha. Antes de você acabar de fazer a sua massa, você vai vir com uma colher de chá e vai pegar o seu fermento. É uma colher de chá de fermento biológico para bolo, tá? E agora, você continua misturando. Vai chegar um ponto que vocês vão ter que já colocar a mão na massa, tá? Que não já vai dar mais para você mexer com a sua colher. E vamos colocar a mão na massa. Você vai apertando para aderir todo o polvilho ao creme que estava na sua bacia. Então, meus amigos, vocês vão pegando a sua massa e sempre tomando cuidado para não deixar nenhum polvilho perdido aqui no fundo, tá? E você vai apertando para ela você ver o ponto que vai ficar a sua massa. Olha, o ponto é esse aqui, gente. Olha. Não muda na sua mão. Olha. Olha que massa bonita de trabalhar. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos transferir essa massinha para a bancada. Vamos dividir para a gente formar os nossos biscoitinhos. Bom, eu peguei uma forma, untei ela com a manteiga. Peguei uma forma, untei ela com margarina e polvilhei ela com farinha de trigo, tá? Agora você vai pegar a sua massa do seu pão. Agora você vai pegar a sua massa do seu biscoitinho. Você vai modelar ela aqui na sua bancada. Não há necessidade de você untar, tá? Não precisa. E você vai dividir ela. Dividir no meio. E depois no meio de novo. Você vai modelar o seu biscoito da forma que você quiser. Redondinho, quadradinho. Isso não importa, tá? O importante é a massa. O ponto da sua massa, ó. Eu posso fazer ele redondinho. Ou posso tentar fazer ele quadradinho. Ó. Eu dou o formato que eu quiser aí, tá? Isso não importa. Não importa mesmo. Eu vou fazer aqui as minhas bolinhas. E como tiver já todas elas já formadinhas, eu mostro pra você, tá bem, amigas? Amigas, vou deixar uma dica muito fácil aqui pra vocês. Se vocês não quiserem modelar o seu biscoitinho nas mãos, o que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho de farinha de trigo, você vai jogar na sua bancada, vai pegar a sua massa, você vai esticar ela, apertar e vir com uma faquinha e cortar do tamanho que você quiser. Tá vendo? É bem mais fácil, tá? É assim que eu tô fazendo. Porque aqui em casa, tempo é dinheiro. Então, bora lá. E aproveitando, eu quero agradecer a todas vocês que estão aqui juntinhas comigo, assistindo meus vídeos, curtindo. Gente, muito obrigada. Vocês não sabem como é que eu fico feliz em poder compartilhar com vocês as minhas dicas, as minhas receitas. Fico muito agradecida mesmo, de coração. E se você ainda não é inscrito, gente, se inscreve aqui. Eu vou adorar dividir com vocês as minhas receitinhas, tá bom? Agora, massa já tá toda já na forma. O que a gente pode fazer aqui na nossa massinha de biscoito pra dar um toque especial no nosso biscoitinho? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão vir com um garfo, tá? E levemente você pressiona. Tá? Opa! Vou mostrar aqui de novo pra vocês. Levemente você pressiona. Só pra ficar um desenhozinho, né? Quando ele assar. Vou fazer em todos aqui. Já deixei o meu forno ligado a 160 graus, tá? Não pode ser um forno muito alto, não. E vocês têm que estar de olho no seu biscoitinho. Porque assim que ele dourar, ele já vai estar pronto, tá? Eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho que vocês têm que tirar o seu biscoitinho da forma. Tá ok? Agora, vamos levar ao forno. Vem comigo. E assim que estiver pronto, eu volto com vocês. Já, já eu volto. Voltei já com meus sequilhos já todos feitos. Então, meninas, ficou assando o meu forno por 20 minutos, tá? A 160 graus, como eu tinha falado pra vocês. Como é que vocês vão saber como o seu sequilho já está bom pra você tirar ele do forno? Então, você vai pegar ele, com cuidado pra você não se queimar, e vai virar. Tá vendo? Ele está levemente dourado. É esse ponto que você tem que tirar ele do seu forno, tá? Agora, pra você guardar ele, o que você tem que fazer? Pra ele ficar por mais tempo conservado. Você tem que esperar ele esfriar, pra depois você levar pra um pote de tampa, tá bem? Já, já eu venho com vocês, colocando ele no meu potinho, e vou abrir eles pra você ver como é que está super crocante, tá ok? Pessoal, meus biscoitinhos já esfriaram. Eu vou pegar esse pote e vou colocar ele aqui, tá? Aí, na casa de vocês, vocês podem colocar num pote que vocês quiserem, tá bom? Deixar guardadinho pra quando você for servir, tá bom? Isso aqui é um biscoito muito saboroso, muito gostoso, fácil de fazer, como vocês viram, né? E é um biscoitinho, gente, muito gostoso mesmo, tá? Eu vou pegar um aqui pra abrir, pra vocês verem. Olha como é que ele está crocante. Olha só. Eu vou acabar aqui de arrumar meus biscoitinhos, tá? Pra deixar guardadinho pra quando meus filhos chegarem. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui juntinhas comigo, me acompanhando, tá? Nos meus vídeos, muito obrigado. Se vocês ainda não são inscritos, gente, se inscreve aqui que eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar com vocês as minhas receitinhas, tá bom? Não esquece de deixar seus comentários, tá? Que isso ajuda muito a YouTube, vai me divulgar pra outras amigas, tá bom? Um grande beijo pra todos, um forte abraço e fico com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!